O que é o Jota? O que é o Jota? Tem o nosso Facebook que também está na telinha para você poder aí compartilhar com a gente, fazer comentários e trocar uma ideia. E Lages, atenção também que a próxima cidade é a sua cidade em Lages. É, grande abraço aos nossos amigos lajanos, né? E vamos continuar fazendo esse tour por toda Santa Catarina. Hoje o programa do Jota vai trazer o quadro Jota Visita. A gente recebeu uma carta de uma mãe. Essa menina é uma menina especial, tá? E com certeza você vai se emocionar também com essa matéria. Quer saber como foi o Jota Visita de hoje? Roda aí. Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Muito bem, olha só o nosso Jota Visita de hoje especial. A gente recebeu uma carta da Caroline, tá? Ela que está completando 15 anos e ela tem autismo. E o programa vai fazer sim essa surpresa para ela. Estamos aqui, claro, mais uma vez no supermercado Zomer Matei. E vamos sim comprar, ver os produtos para fazer essa festa bacana para a Caroline, tá certo? Então você vai acompanhar o Jota Visita de hoje. Ela mandou a cartinha para a gente aqui, dizendo que veio o programa. A mãe dela, né? A mãe dela mandou a cartinha para a gente. E a gente está com a cartinha na mão. E com certeza o programa vai atender a esse pedido. E a Caroline vai ter uma festa muito bacana nos seus 15 anos. Vamos então atrás dos produtos. E você fica comigo. Vamos lá. Bom, gente, olha. Estamos aqui, claro, atrás dos ingredientes. Já temos aquelas famosas, os canudinhos de festa que não pode faltar, né? Rapaziada aí de trás do balcão também gosta do canudinho de maionese, né? Olha só. Tem batata, tem os ingredientes. Os garfinhos também estão indo. Tudo no nosso parceiro supermercado Zomer Matei. Ela mandou essa cartinha, como eu já tinha falado no começo, né? A Caroline, que está fazendo 15 anos. Nós da produção também vamos estar lá. Vamos levar esse ingrediente para a nossa parceira Yara, cozinheira, talvez, que vai dar essa força, né, Lu? É isso aí. A Yara está dando a maior força. Nós vamos levar os ingredientes e ela vai fazer a festa completa lá para a nossa amiga Caroline. Olha que legal. E nós vamos conversar com a Yara daqui a pouquinho. Mostrar aí ela trabalhando, fazendo essa festa bacana. Então, Jota, visita isso. Hoje, diferente um pouco, vamos aí fazer uma festinha, comprar os ingredientes, fazer uma festa bacana para essa menina querida, amada, pela mãe também. Porque a mamãe escreveu a cartinha para a gente, fez uma carta gigante. Eu resumi mais ou menos ali, né? Falando que o sonho dela é realizar uma festa de 15 anos para a filha. É isso mais? Tem mais alguma coisa que você pode me ajudar aí? Então, a Caroline, ela é uma menina especial, ela é autista, sabe? Então, é uma menina, sim, que na realidade, nós vamos fazer a festa para ela, mas o coração da mãe dela que vai ser atingido, né, esse Jota Visita. Porque é o sonho da mãe dela fazer a festinha para a filha. É isso aí, fica aí com a gente. Programa do Jota, oferecimento, Anselmo Cardoso, Pimenta Moda Íntima, Galpão das Pizzas, Didi Modas e Supermercado Zomer Matei. Anselmo Cardoso, catarinense que herdou do pai o talento e paixão pela beleza dos cabelos. Profissional comprometido, Anselmo ministra cursos no Brasil e no exterior. Atendimento com hora marcada, acesse www.selmocardoso.com, porque beleza é fundamental. Casa de Carnes Bom Jesus, carne fresca todo dia. Aos domingos e feriados, carnes assadas por encomenda. Telefone 3467-4893. Casa de Carnes Bom Jesus, Joinville, Santa Catarina. Mai, Ótica e Relógios, fazendo o melhor para você. Óculos de grau, armações e óculos solares. Mai, Ótica e Relógios, na rua Dr. João Colim, 69. No centro, telefone 3028-9755. Chegou em Joinville, Carla Cavaleiro, Hair Designer, centro de beleza. Atenção para o pacote especial. Massagem, redutora e turbinado. Mais uma manta térmica de 10 sessões. Uma limpeza de pele com hidratação por apenas R$ 270,00. Carla Cavaleiro, Hair Designer, centro de beleza. Marque sua hora no telefone 3207-2363. Frutos do Mar tem o lugar certo. Petisqueira do Pinho. Camarões, peixes, mariscos, caranguejos, casquinhas de siri e a famosa gamela de frutos do mar. Petisqueira do Pinho. Atendimento personalizado. Telefone 3435-7819 em Joinville. Entra na minha casa, entra na minha vida. Entra na minha casa, entra na minha vida. Let the rainfall, let the rainfall, I'm kind. Já fizemos as compras dos ingredientes. A Silvânia está aqui, também deu um presentão aí, ó. Um ovo de Páscoa. E os ovos aí, para o pessoal também de casa poder aproveitar e comprar, né? Aproveitar, vim comprar. Tem bastante ovo, bastante marca aqui. Preço bom. Cartão e cinco vezes. Cinco vezes no cartão. Olha que beleza. Quero agradecer os Homermatei mais uma vez, tá? E manda uns parabéns aí para o nosso aniversariante também, que fez aniversário esse mês aí. Parabéns ao Sidney, que é de aniversário hoje. Mostra o rostinho do Sidney lá. Olha só a carinha do Sidney. É, esse é o Sidney. Obrigado mais uma vez, tá? Ó, e lembrando que uma coisa importante. A nossa querida Caroline, que está fazendo aniversário de 15 anos, ela usa fralda. Porque ela tem, é, autismo, né? E se você quer ajudar, também você pode entrar em contato com o telefone da produção que está na televisão aí. Que é o 3023 2330 ou 9127 7741. Entra em contato com a gente. Se você quiser também doar aí umas fraldas, a gente vai buscar aonde for, tá certo? Então tá, vamos seguir viagem, que a festa ainda tem que ser preparada. Vamos lá. Muito bem, já no dia seguinte, bem cedinho, já estamos na preparação para a festa da Caroline, que é hoje à noite. Estou com a Yara aqui, que vai ser responsável, junto com o pessoal, para fazer o preparo. Claro, das tortas, dos docinhos, enfim, das coisas boas da festa. Yara, quero te agradecer e a preparação seja abençoada, tá? E como é que tá aí? Tá preparadinha para as coisas? Sim, tá tudo uma delícia. Oi, Yara, eu queria te agradecer. Muita gente, assim, ó, cada um faz sua parte. A Yara tá ganhando quanto para fazer isso? Ah, o amor de Deus. É o principal para todo mundo, né? Vê agora a Yara no preparo da nossa festa, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, então. Começa a rodar. Gente, eu tenho um recadinho para dar para vocês também, tá? Daqui a pouquinho eu quero falar para você, claro, do nosso parceiro da Fahrenheit Mix, né? Você vai conferir o ensaio fotográfico com a nossa princesa da semana passada, a Gabriela Tebbi. E daqui a pouquinho, depois dos nossos apoiadores, você vai curtir e ver essas fotos. Já voltamos. É isso aí, gente. O recadinho especial do Anselmo Cardoso. Lembrando, então, que no dia 16 do 4, estaremos todos com a equipe maravilhosa do Anselmo Cardoso, todos os profissionais. E você, com certeza, vai estar com a gente nesse evento. Por quê? Você pode ser o nosso sorteado e participar do programa do 360 Graus da Beleza no nosso programa para toda Santa Catarina. Isso aí. Então, não esqueça. Na rua Marechal Deodoro, número 654, Centro de Lages. Contatos com o nosso amigo Ricardo pelo 499-964-5296 ou com a Carol pelo 499-136-8794. A Sete Liz também, grande parceira do programa, patrocinadora do programa. Vamos estar juntos. A Sete Liz, distribuidora Santa Fé, Anselmo Cardoso e toda a equipe. E o programa do Jota em Lages, dia 16 do 4, das 9 às 17 horas. Eu conto com a sua presença, hein? Muito bem. É o recado dado para você que é profissional de salão de beleza. Nós vamos estar, sim, nesse evento junto com os nossos parceiros da Sete Liz, junto com o pessoal também aqui do Anselmo Cardoso, nossos parceirão, tá certo? Agora, você vai conferir, antes de nós continuarmos, essa festa da Caroline, que tá demais. Você vai ver o quê? O ensaio fotográfico que a firenightmix.com.br fez para a nossa princesa. Roda aí. Yeah, we danced on tabletops, and we took too many shots, think we kissed, but I forgot, last Friday night. Yeah, we maxed our credit cards, and get kicked out of the bar, so we hit the boulevard, last Friday night. We went streaking in the park, skinny dipping in the dark, and had a vanage a twa, last Friday night. Yeah, I think we broke the law, always say we're gonna stop, and up and up, 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 and up. Do it all again. Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou minha sorte Sou um milagre e estou aqui Eu tinha 18 anos quando eu engravidei dela Mais ou menos quando eu ganhei ela 18 para 19, ela nasceu de prematura de 1,5 kg Mas foi erro do pediatra Para ela ficar inacubadora Daí em casa faltou oxigênio no cérebro dela Meu pai rápido fez respiração boca a boca nela É para ela ter morrido Por isso que Deus tem uma obra muito grande na vida dela E a Carolina é muito especial para mim Eu aprendi muito Porque bem dizer, eu estou servindo ela Cuidando dela como se eu estivesse cuidando do próprio Senhor Servindo ela E eu amo muito ela E ela aprendeu o que é amor mesmo, carinho Que antes ela era muito agressiva Porque igual eu disse, igual eu digo Que os filhos é o espelho da mãe e do pai Se a gente dá carinho, o filho também é carinhoso e tudo A Carolina sofreu muito, 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 muito Mas agora ela está bem graças a Deus E eu creio na cura dela Pedindo a Deus Que te proteja com amor E te vê a benção de Jesus, o nosso pastor Nesse dia Parabéns para você Que agradeça a Deus Por ter todo o teu viver O teu viver Olha só Também presente Claro, o pastor Miller Que é o pastor aqui da igreja E para nós é uma alegria fazer essa festa Para a Caroline, pastor Esses 15 anos dessa moça Maravilhosa de Deus E também temos convidados aqui especiais Junto nessa festa Tudo bom, pastor Miller? Tudo bem É muito bom falar com você Muito bom falar com você, telespectador Isso que nós estamos fazendo É um gesto de alegria, contentamento Para que Deus continue abençoando a Caroline Que você seja muito feliz Nessa nova etapa que está surgindo na sua vida Que Deus te abençoe Confie nele Acredite sempre nele Que ele vai sempre te ajudar Amém Eu queria dizer que Se elas confiar Deus pode fazer tudo O que o coração delas deseja Principalmente o da mãe e da Caroline Amém Eu desejo toda a felicidade do mundo para ela E que ela venha crescendo E seguindo os caminhos do Senhor Porque eu sei que ela é desse jeito assim Mas eu creio que ela é muito amada por todos e por Deus Eu desejo que ela seja muito feliz E abençoada por Deus Caroline, 15 anos E um Jota Visita Especial Um Jota Visita Diferente Vamos acompanhar, vamos lá Tem mais surpresa ainda, hein Música Programa do Jota Música Atenção profissionais da beleza de Santa Catarina Adquira os produtos da Sete Lis Profissional Um produto que veio para revolucionar Sete Lis Profissional Sete Lis Profissional Produtos desenvolvidos com nanotecnologia Tratamentos progressivos Hidratação e xampus tonalizantes Sete Lis Profissional Revele sua beleza Galpão das Pizzas Pizzas doces, salgadas Sempre a partir das 18 horas Bateu aquela fome? Galpão das Pizzas Ligue no Teleentrega 3432 7000 Galpão das Pizzas Didi Modas Para você e sua família estar na moda Toda linha de cama, mesa, banho, confecções em geral Para você estar na moda É na Didi Modas Joinville, no bairro Boa Vista Telefone 3027 2029 Entra na minha casa Entra na minha vida Olha só, Renata O J Visita de hoje Fez essa surpresa para ti Diferente Porque a gente sabe A carta que a gente recebeu também de você Para dar esse dia maravilhoso para a Caroline Com certeza Ela sentiu essa alegria E esse calor das pessoas Eu queria também que você deixasse uma mensagem para a gente no programa Falasse um pouquinho sobre a Caroline No quesito filha, para ti Ah, eu quero agradecer muito, né Primeiramente a Deus Que a minha filha é muito especial para mim, né E que Deus mandou para mim Ah, eu só tenho que dizer assim Graças a Deus e pelo teu programa Eu louvo a Deus, né Que ilumine mais o teu programa Mais bênçãos E só tenho que agradecer mesmo Em nome de Jesus Agradecer mesmo Olha, o programa também fica feliz Em poder fazer mais essa parte aí Contamos também com o apoio da Yara Também fez a parte de preparar tudo, né O supermercado Zomer Matei Dando uma paradinha aqui, Jota No quadro do Jota Visita Estamos aqui com o grupo da Tribo Som Com a equipe aqui toda Produzindo a festa, o evento aqui Deixa o teu contato com o pessoal de casa Que quer fazer o evento de casamento Formatura, enfim O telefone é o 3027 4504 Ou tem o site www.tribossom.com.br Pessoal que quer fazer casamento Formatura Festas de 15 anos Outro encerramento de empresa Ou confraternização Pode entrar em contato com a gente Com som, iluminação, efeitos especiais É com a gente, da Tribo Som Obrigado Programa do Jota Oferecimento Ótica Mai Carla Cavalheiro Petisqueira do Pinho Fique em forma para este verão www.academiarodou.com.br Loja Estilo e Atitude Para cada gosto, um estilo diferente Venha e confira Nossas novidades Estilo e Atitude Três lojas em Joinville No bairro Aventureiro Pousada da Ilha Um cantinho do paraíso esperando por você Colégio Santo Antônio É a referência na educação para os joinvilenses Conta com profissionais habilitados E preparados para a função Desde o ensino infantil Até técnico informática Tupa biblioteca Ginásio de esportes E laboratórios de informática Colégio Santo Antônio Joinville Joinville, Santa Catarina Sandra Modas A moda que veste com carinho Roupas masculinas, femininas Sapatos, bolsas Pagamento facilitado Venha conferir Sandra Modas Em dois endereços em Joinville Costa e Silva E no Jarivatuba B�s and Knives O喝 Everybody get up 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 Everybody get up